Para preservar tratamento de criança internada, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça nega ampliação do período de visitas para guardiões. Com o objetivo de priorizar os interesses da criança e evitar prejuízos a tratamento intensivo de saúde, a terceira turma do STJ negou abescorpos impetrado pelos tios guardiões de uma menina que pretendiam ter o direito de permanecer com ela em tempo integral durante a internação hospitalar. Na decisão tomada por unanimidade, o colegiado considerou cabível a limitação das visitas em razão da ocorrência de sérios desentendimentos dos guardiões com a equipe médica, o que poderia colocar em risco o sucesso do tratamento da criança. De acordo com os autos, a criança tem hidrocefalia, depende de ventilação mecânica e está internada em hospital infantil. Os guardiões que possuem a guarda provisória da menina entraram com pedido para acompanhá-la em tempo integral, mas em audiência de conciliação com o hospital, concordaram com as visitas durante uma hora por dia. Depois, os tios da menina voltaram a pedir a visitação em tempo integral e sem a necessidade de acompanhamento por terceiros, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve os termos acordados na audiência anterior. No abescorpos impetrado no STJ, os guardiões alegaram, entre outras coisas, que o tempo de visita definido na audiência é insatisfatório para o atendimento dos interesses da criança. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio Belize, que já havia negado o pedido liminar dos guardiões em dezembro do ano passado, destacou que, de fato, o acompanhamento dos pais ou responsáveis durante o tratamento médico hospitalar em período integral, tem expressa a previsão legal no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas, nas situações em que a norma não promover concretamente a preservação dos interesses do menor, mas, ao contrário, colocá-la em risco, o regramento legal não poderá ser aplicado ou deverá ser flexibilizado para que o direito e os melhores interesses da criança sejam efetivamente preservados.